Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. Mais alguma coisa cara, vai pegar o som aqui, geral, tá ligado? Porque eu tô na câmera, mano. Hoje eu tô aqui só pra conversar com vocês um pouco, que é o seguinte. Cara, é... O canal tá passando por algumas dificuldades aí, tá? Dificuldades aí na situação de parceria, de algumas coisas aí, mas isso aí não vem ao caso. Mas assim, dependente das dificuldades que estamos passando, tem algumas coisas aí que tá ajudando bastante, cara. Que são os feedbacks de vocês, cara. A meta, 100 likes nesse vídeo, tem como? Meter o dedo nesse like e ajudar a gente na educação? Se tiver, faz favor aí pra gente. E eu tô aqui mexendo, cara. Não tem o que fazer, eu vou mexer aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tô aqui não, os caras aqui, não. No ar aqui, tô mexendo aqui, atualizando os drivers da placa. Tô uma bagunça, cara. Dá uma olhada na situação. Tem até livrinho dos meus filhos aqui. Cara, tá uma bagunça, que eu nem sei como falar. Mas o seguinte. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque o pessoal tinha falado pra mim. Metrário, faz um vlog aí, semanal. Um vlog aí, toda semana. Pra falar, falar um pouco sobre você. O que que você tá achando e tal, não sei o que. Então eu resolvi estar trazendo pra vocês um vlog aí, onde a gente vai tá conversando. Falando sobre o que? Sei lá, cara. Sobre o assunto aleatório. De repente, se eu dar um rolê com a família, eu vou mostrar. E a gente vai tá fazendo de tudo. Tô em qual servidor? A galera sempre pergunta isso daí. Qual servidor que você tá metrário? Eu não tô em servidor nenhum. Tô jogando no servidor no rosto só. Trouxe alguns vídeos decorrentes de alguns servidores que eu estava. Só que, meu. Cara, infelizmente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não sou jogador de PVP, cara. Infelizmente, a Ark pra mim, PVP, não rola, cara. Eu não sou, eu não consigo ter aquela situação. Eu gosto de construir, eu gosto de farmar, eu gosto de fazer a base. Mas PVP, cara, eu vou deixar com o Hankook. Com o Hankook, né? Eu falo Hankook, só que na galera, é Hankook. Ele gosta de ser chamado de Hankook. Então, é aquela situação, cara. A gente vai tá fazendo aí alguns vídeos e tal. Vou ver se eu consigo trazer ele pra uma tribo aí pra ele partir pro lado do PVP. E eu partir pro lado da construção. Mas, cara, então, basicamente é isso. Eu entrei aí só pra tá falando um pouquinho de merda pra vocês. Não tenho o que falar. O YouTube tá passando por notificações que possam ser que prejudiquem a gente, cara. Não sei como é que vai ser isso daí. Se o YouTube prejudicar a gente, o bicho vai pegar, cara. Não sei como é que vai ser. Mas tamo aí. Espero que você me ajudem nesse like. Gostou, né? Ajuda a gente na divulgação. Tamo junto. Valeu, Metagamer. Com mais um vídeo pra vocês. E é nóis. Fui, falou. Tchau, tchau.